Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Eu acabei de participar agora de uma reunião com a secretária de saúde, com o secretário de administração Walter Pinheiro, com o secretário doutor Valdeci Lima e todos os motoristas dos distritos e zona rural. Hoje está retornando todos esses carros da saúde para cuidar da nossa população. Quero aproveitar para agradecer a secretária, o nosso prefeito, por ter se preocupado em manter esses carros cuidando da saúde do nosso povo. E agradecer a cada um desses motoristas que tanto tem feito pelo nosso povo, pela saúde do nosso município. Então, quero agradecer mais uma vez, meu muito obrigado e dizer que pode contar sempre com o vereador Né do Pinto. Sempre estou aqui todos os dias pela manhã na Câmara e em qualquer local que vocês precisarem, eu vou estar sempre às ordens para atender a nossa população. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.